A Prefeitura de Anápolis investiu na reforma e ampliação do Hospital Municipal da Cidade. Está melhor em tudo. Agora tem tomografia, ultrassom e antes não tinha. O atendimento odontológico 24 horas foi implantado e novos profissionais contratados. Desde 2008, o número de atendimentos de emergência, urgência e internações cresceu muito. É isso que a gente quer, ser atendido com dignidade. É o programa Saúde para Todos, resgatando a cidadania do Anapolino. Prefeitura de Anápolis, cidade de todos.